Vrendi ao choro e aguava o bom do amor Beijinho, eu ando pirado John McQuaid, foi no poker que eu conheci O dono das piores histórias que eu ouvi Na mesa aumentava a atenção McQuaid, eu sei, não tinha coração John McQuaid, John McQuaid, John McQuaid John McQuaid, John McQuaid, John McQuaid Ele andava armado por aí Fez até o xerife fugir Nunca recusou um desafio No fim foi só mais um Copo do Rio John McQuaid, John McQuaid John McQuaid, John McQuaid John McQuaid Apesar de tanta barbaridade Baby, escuta o galo cantar A aurora dos nossos tempos Não é hora de chorar Amanheceu o pensamento